Bom, eu estou sem vídeo para o canal para variar, mas aqui do meu lado eu tenho em serviço, no meio do serviço, um motor muito especial, um motor V8 de virabrequim plano chamado F131. E vocês devem conhecer ele por isso daqui, tem essa tampa vermelha aqui em cima, está escrito Ferrari. Então vamos aproveitar que a gente está com esse motor em serviço, eu tenho várias peças aqui, e a gente tem o pleno, o cabeçote, bloco, pistão e biela, coisas deliciosíssimas, que eu vou compartilhar com vocês agora alguns detalhes de construção desse motor, que está em serviço, e contar algumas curiosidades também. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, e não esquece de curtir, se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como esse F131, um motor de uma época gloriosa, o final dos anos 90, a virada do século, onde eficiência volumétrica e traquimanhas e artimanhas e artifícios eram utilizados aqui para fazer com que esse motor respirasse muito bem. Outra época, outra filosofia que não volta mais. E vem com a gente. F131, senhores! Então, para quem já viu o vídeo da Ferrari 308 GTS, que a gente gravou aqui no canal, lembra desse vídeo? Tinha um cara de bigode lá. Lá a gente tinha a primeira versão dessa família de motores que está se encerrando aqui, esse aqui é o Termen, esse aqui é o último dos moicanos, dessa família que começou lá naquele carro, que lá era, na verdade, um motor derivado de um V6 da Dino, antigo, pensa num negócio antigo. Lá no final da década de 60, mais ou menos, começou aquela família. E ela termina aqui, com injeção eletrônica, com variador de pleno, com essas... Olha o tamanho, olha o tamanho disso aqui. O motor está aqui, senhores. Isso daqui é só o coletor de admissão e os plenos. E muita coisa está acontecendo aqui. Olha como é comprido, alto. Parece que tem um outro motor aqui em cima. Isso aqui é só parte do motor tentando trabalhar com a física do ar, da admissão, para fazer com que esse motor respire que nem um nadador olímpico. Isso é o compressor. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu estou com pleno aqui, desmontado. Tem muitos canais, curvas, sinos, desvios de septo aqui dentro desse narizão aqui. Senhor nariz, diga-se de passagem. Mas não é só aqui que é interessante desse motor, é tudo embaixo, né? Mas enfim, em resumo, a família desses motores termina aqui no F131. As maiores modificações talvez aconteceram numa versão que veio antes ali no motor da F355, que eu também já mostrei aqui no canal. Tem vídeo, vou deixar aqui para você clicar e dar uma olhada lá também. A gente já mostrou esse motor aqui. Lá na F355 a gente teve o início da injeção eletrônica, a gente teve a introdução das cinco válvulas por cilindro. Traz uma complexidade extra com algumas coisas que a gente vai abordar quando eu mostrar o cabeçote aqui. E um motor feito para competição numa época também que a gente não tinha, a gente tinha poucos motores turbo comprimidos no mercado. E esse daqui era o ápice do desempenho. Quando você falava de Ferrari e você pensava que Ferrari tinha um desempenho descomunal, andava na frente de todos os outros carros, era essa época. E muito interessante as coisas que a gente vai mostrar aqui. Mas de bloco, senhores, a gente ainda tem aquele bloco com aquele aspecto visual antigo, mesmo o bloco da década de 60, com essa questão dos moldes, dos formatos, até a gravação do número desse motor aqui é tão parecida como os motores de Ferraris antigos. Em resumo, essa é a maior litragem dessa família de motores que a gente teve, 3.6. A gente teve uma taxa de compressão aqui relativamente alta, 11,4, se eu não me engano. Mas aí você olha o formato do pistão, que eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo, você fala, 11, mas tudo bem, né? Ainda trabalhava com um ponto super contido, super conservador. Trabalho aqui com gasolina de 91 octanas a cair. A partir da Shell Racing, a gente já tem aqui o mínimo de octanas que esse motor exige. E é um motor que veio também evoluindo conforme o tempo. A gente teve três versões de bielas aqui, por exemplo, conforme a fabricação desses motores. Aqui era a Euro 3 ainda a norma, né? E conforme veio essa fabricação, esse motor foi lançado, aí o pessoal da Ferrari percebeu alguns problemas na concepção do motor, autorizou algumas peças, tipo isso aqui, essas bielas. Depois atualizou elas de novo, falou, puta, essa segunda atualização não deu. E isso com os carros sendo fabricados e lançados ao mundo, né? Mas enfim, a gente está com um motor aqui, um dos finais, já está com todos os upgrades, você pode imaginar que esse motor passou aqui e eu vou mostrar algum deles nesse vídeo. O que esse carro especificamente está fazendo aqui na Vanguard hoje? Bom, a gente vem de um problema que aparentemente era simples, uma mistura de água com óleo, que pode significar muitas coisas. E o mais comum em motores a combustão de maneira geral seria algum problema no trocador de calor, né? Mas aqui não foi esse caso, aqui foi um caso mais de entranhas. Enfim, conforme a gente veio puxando o novelo, foi desmontando, puxando esse nó, esse embrólio, a gente chegou nas entranhas desse motor e aqui a gente achou o problema. A gente descobriu, na verdade, que esse motor já tinha sido feito anteriormente. Descobrimos alguns problemas na parte de montagem, inclusive, mas o defeito estava na parte de interface aqui das camisas com o bloco e por isso que agora nós temos dois blocos. Enfim, estamos aqui no meio do serviço de uma restauração de um motor de um carro antigo, cujo algumas das peças não são mais fabricadas e não estão mais disponíveis em sua forma original. E aí no final a gente precisa fazer esse assemblage de peças, utilizar o que está no melhor dos dois motores e construir um motor quase que zero, quase, quase. Algumas coisinhas aqui, são motores com baixa quilometragem, então o desgaste está pequeno, né? Aqui ele estava com problemas de oxidação e devido a muito tempo sem funcionar, etc. Mas os desgastes são mínimos e a gente calcula isso, na verdade, fazendo toda a ferição do motor com ferramentas de precisão e aqui a gente está trabalhando, assim, em duas vírgulas à direita, então em centésimos de folgas, de óleo, de especificação, de espessuras, né? Que compõe toda a parte de lubrificação e funcionamento desse motor com essas peças móveis, etc. Enfim, então eu estou buscando ele do meio do serviço, né? Eu estou aqui com os dois cabeçotes já que foram refeitos, já montados, mas eu tenho um cabeçote ali de um dos motores desmontado, que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, as cinco válvulas. Temos o pleno, vamos começar pelo caminho do ar aqui, começando pela parte de admissão mesmo, né? Que você vê que tem muita coisa acontecendo aqui, né? Na verdade, olha o espaço aqui, olha a galeria que a gente tem aqui embaixo. Cabe um up test aqui no meio? Não, não cabe, mas muito próximo disso. Isso porque aqui na parte de baixo, na verdade, passam diversos tubos, tubulações, lubrificação, arrefecimento, chicote, tudo aqui nesse miolo, mas esse espaço não existe para que essas coisas sejam instaladas aqui embaixo. Esse espaço existe, na verdade, para atingir os comprimentos dos intake headers que nós temos aqui, ou seria, como é que eu chamo isso aqui? Duto de admissão, a tradução mais rápida que eu consegui fazer agora, do inglês para o português, seriam esses dutos, né? Os dutos de admissão e, na verdade, esse motor aqui, ele tem 16 tubos de admissão. É oito cilindros, mas tem 16 dutos de admissão que terminam em cornetas lá em cima que a gente consegue ver aqui, dando uma olhada no pleno. Eu tenho esse e aí eu tenho um segundo que está ligando esse duto a esse pleno e não a esse aqui. Muito louco isso. Vamos ver de perto. Então, quando você abre a tua Moderna ou você está olhando ela por cima e você vê lá pelo capô de vidro do carro, você geralmente vê essa tampa aqui. E você não faz ideia do que está se escondendo na parte inferior aqui dessa tampa. Toda a tecnologia, todos os componentes, móveis e atuadores que trabalham com a parte de fluxo de ar aqui dentro do pleno, na parte de admissão. Então, aquela analogia que eu fiz com o nariz de um nadador olímpico, ela é perfeita. Se o cara tem desvio de septo, por exemplo, isso vai interferir na própria, além dele roncar o nadador, não o motor. Vai interferir no próprio desempenho, ele não vai conseguir admitir tanto o oxigênio necessário para preencher os pulmões e esse oxigênio entrar na corrente sanguínea e ele conseguir queimar isso com glicose ou combustível e produzir a energia necessária para ele nadar com mais potência na frente dos outros nadadores. É a mesma coisa que o motor ou combustão funciona do mesmo jeito que você funciona. E essa aqui é a parte da otorrino, faringologia do motor. Eu não estou brincando, tá? Bom, isso aqui é o que você vê geralmente, você vê esse pleno com dois símbolos da Ferrari, aí você vê esse losango aqui no meio, você fala, nossa, o cara foi lá e desejou, não, esse losango ele tem uma função. Na verdade, aqui dentro, se você ver, existe uma haste aqui sendo atravessada bem no meio e aqui dentro existe uma borboleta. Essa daqui, na verdade, é o atuador do variador, tem vários nomes isso daqui, na verdade eu não sei como é que a Ferrari chama isso daqui, mas na BMW, M5, por exemplo, que a gente já citei aqui no canal, é a válvula de ressonância. Então existe uma borboleta que trabalha com uma comunicação entre os pulsos de combustão que estão aparecendo, essa borboleta é controlada por esse atuador aqui, que é por vácuo, a gente tem uma solenóide controlando, tem essa haste, eu não quero mostrar para vocês ainda o que tem aqui embaixo. E aí a gente tem essa haste aqui, variando aquela borboleta lá dentro, certo? Bom, por que essa borboleta existe? Na verdade a gente tem aqui na entrada do pleno, originalmente, aqui são as duas borboletas de controle de entrada de ar do motor, que estão ligadas à atuação do pedal do acelerador, que nesse caso já é eletrônico, inclusive. Essa não é a borboleta do motor, essa é uma borboleta de ressonância. E na verdade ela trabalha para fazer uma comunicação entre os pulsos de ressonância naturais de um motor à combustão, que acontece com o fechamento das válvulas, né? A interrupção do fluxo de ar que está entrando dentro do cilindro com o fechamento da válvula acaba criando um pulso, né? Aqui, esse pulso, as três válvulas de admissão estão aqui, o ar está correndo quando ela abre, então a gente tem uma corrente de ar, um fluxo, uma coluna de ar entrando aqui para dentro do cilindro e aí tem um momento que a válvula fecha. Quando a válvula fecha, todo esse ar está carregando uma inércia, existe uma energia acumulada ali. Ela bate na válvula, reflete, vem caminhando por dentro do duto e aí dependendo se você está com a borboleta aberta ou não, e na verdade aqui está uma das mágicas desse pleno, que eu não lembro de outro motor que eu tenha desmontado que tem algo parecido com isso. Essa ressonância ela bate e volta e essa energia ela pode ser reaproveitada. E aí a gente tem aqui uma válvula aproveitando, fazendo uma espécie de comunicação entre os produtos para reaproveitar essa energia para que no momento que a gente tem uma abertura de uma outra válvula aqui, a gente tem uma velocidade maior do ar. Fluido dinâmico é um negócio que é muito abstrato e até a gente ter os computadores para calcular essa parte de como que o ar, que na verdade você pode imaginar ele como se fosse um líquido em termos de comportamento aqui dentro, ele se comporta. Então o cara não consegue visualizar isso, abstrair tão facilmente, mas tudo isso é calculado. Por exemplo, o comprimento dos dutos versus a frequência de rotação do motor e portanto a frequência de fechamento das válvulas vai fazer com que o pulso apareça numa certa rotação do motor. E isso é calculado, essa ressonância ela é combinada, certo? E o motor ele é afinado. Eles aproveitam o aparecimento desse pulso aqui a 4.500 rotações, por exemplo, para fazer com que o motor encha mais bem nessas rotações. E aí se eu diminuir o duto, essa ressonância ela vai pular para 5.000 rotações. 5, 6, 7, ou 3, 2, 1, tudo calculando só o comprimento, que é na verdade a velocidade, etc. Que a gente tem aqui só no pulso da coluna de ar entrando dentro do cilindro. Tá, vamos lá, sem uma lousa, sem gráficos de CFDs, é difícil eu explicar para vocês, talvez sejam daqueles vídeos que até o momento vocês não entenderam muita coisa. Mas entenda que existe uma engenharia por detrás disso, mas daí a gente volta para a Modena, porque aí a Modena possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cornetas, só que são 8 cilindros. Então olha que coisa curiosa que a gente tem aqui. Além das duas borboletas de admissão que eu tenho na entrada do motor, além da borboleta de ressonância, de comunicação entre os dois plenos, eu ainda tenho borboletas das cornetas, que são essas daqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o atuador aqui. Olha ela aqui abrindo. Que revela uma espécie de, talvez, segundo estágio de ar do pleno, né? Mas que trabalha com essa questão de você ter duas cornetas ao mesmo tempo. Então eu tenho essa daqui e eu tenho uma segunda, que é muito mais longa, que seria o L dela, que é essa daqui. Então no mesmo motor eu consigo ter duas cornetas e, portanto, mais de uma faixa de aproveitamento dessa questão da ressonância do pulso. Então eu consigo fazer esse motor encher melhor em diferentes faixas de rotação. E tudo isso controlado eletronicamente pela central, né? Com a abertura ou fechamento dessas borboletas aqui, certo? Se a borboleta está fechada, o ar está entrando agora por esse cilindro, por esse duto que é mais longo, né? Quando ela vem, e na verdade esse cara está comunicando com esse cara aqui, certo? Quando ela vem e abre, o ar que é preguiçoso, ele encontra esse caminho que é mais reto e, portanto, tem um duto mais curto. E dutos mais curtos trabalham com rotações, com ressonâncias de rotações mais altas, né? Então provavelmente essa borboleta, ela abre em altas rotações e ajuda a encher o motor, né? O motor admite mais ar. E aí, lógico, a gente tem a questão das cornetas com formatos aqui, né? Com essa redução do diâmetro progressiva, bem redonda, bem anatômica, que ajuda a gente a não criar aqui nenhum tipo de turbulência, e a gente tem a maior quantidade de ar possível. Veja o trabalho que os caras tinham naquela época de fazer com que o motor respirasse bem, né? A única pressão que está injetando ar aqui para dentro é a pressão atmosférica, a gente não tem nenhum turbo aqui dentro. E aí pequenas modificações acabam fazendo com que esse motor vire realmente um motor de competição, nadador olímpico. É muito interessante. Depois aqui no pleno também a gente tem ainda os bicos injetores de injeção indireta, né? Que costumam vazar aqui, podem causar incêndios, né? Muitas dessas mangueiras aqui, desses motores, não essa aqui, a mangueira do combustível, elas ressecam com o tempo e pode dar vazamento, né? Enfim, a gente já falou isso no vídeo de porquê Ferraris pegam fogo. Vou deixar aqui um link para você ver esse vídeo também. Bastante coisa aqui, né? Vamos continuar, vamos continuar. Bom, vocês entenderam mais ou menos o que aconteceu na parte de admissão até as válvulas, né? A Modena tem essa novidade aqui das 16 cornetas, né? Isso aqui é muito curioso, muito peculiar. Mas a gente tem as novidades que começaram na F355, que são a questão de trabalhar com 5 válvulas por cilindro, não 4 válvulas. Tem uma a mais. Por quê? Então vamos lá, senhores, vamos lá. Cabeçotezinho de Ferrari. Eles são muito elegantes, muito bonitos, né? Porque a gente sempre tem esse corpo fino, esse corpo esguio de modelo de passarela, quando a gente olha ele de frente, assim. Mas aí lá em cima a gente tem aqueles volumes grandes, né? Aquelas massas, né? Que são sempre as polias dos comandos que funcionam como correia dentada, né? E aí tem que trocar elas. Mas a Modena tem uma tampa lá na frente, atrás dos bancos. Não precisa baixar o motor para fazer isso. Aí, o que a gente tem aqui? Se a gente olhar pela parte de câmara aqui, a gente percebe que nós temos 5 válvulas, né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E a gente tem a parte da admissão com 3 válvulas, então são essas válvulas mais escuras. E a parte de exaustão com outras 2 válvulas. Aqui, de novo, mais uma preocupação do engenheiro com fazer com que esse nariz desse nadador olímpico tenha o melhor fluxo possível, uma narina larga, né? Então, eles adicionaram uma porta a mais. Em vez de duas portas, tem uma terceira porta para, em teoria, facilitar a entrada do ar. Imagina que a gente tem lá um estádio de futebol final da Libertadores e aí eu tenho só duas portas. Quanto tempo vai demorar para a gente preencher as arquibancadas? Se eu adicionar uma porta a mais, vai ser mais rápido. As pessoas são as moléculas de oxigênio. E a mesma coisa acontece aqui. Então, eles adicionam essa terceira porta. Acontece que, como eles adicionam essa terceira porta e o espaço aqui é reduzido, na verdade, existe sim um pequeno incremento na parte de área útil que a gente tem aqui para a entrada do ar, com a adição dessa outra válvula, mas a gente acaba diminuindo o tamanho das válvulas originalmente. Então, o incremento acaba sendo pequeno. E o que os caras perceberam, a Volkswagen fazia motores 5 válvulas também nessa época com a mesma preocupação. O que os caras perceberam é que a adição de complexidade, mais 4 válvulas em cada cabeçote, mais um conjunto de mola, que vai dar mais uma resistência ao funcionamento do motor, traz mais complexidade no final. Para o processo de fabricação, você vai ter que fabricar, por exemplo, um comando com 3 lobbies. E aí você acaba tendo aqui no comando de admissão uma desequalização da parte das forças. Você vê que, por exemplo, os mancais sempre abraçam aqui no meio, não dá para abraçar o comando do meio. Então, traz muita complexidade, traz mais partes das móveis. E no final, esse ganho de nada, de um percentualzinho, você tem aqui 2, 3% de ganho, em termos de eficiência do conjunto inteiro, versus a complexidade, não valia a pena. Ficava mais caro, montadora tem que ganhar dinheiro para continuar fabricando carro, comprar novas máquinas para fazer o teu próximo carro. Eles falaram, pô, então vamos tirar isso aqui, não vale a pena, vamos trabalhar com duas portas grandes, maiores, diminuiu a complexidade, mas ainda assim não perde tanta eficiência. É tudo uma troca. Nunca vai ter um lado perfeito das coisas. Mas é muito interessante você trabalhar com cabeçotes de 5 válvulas, por exemplo, porque eles são muito bonitos, né? Tem esse formato da própria roda da Ferrari, que geralmente é pentagramas, né? Sempre 5 spokes. Aqui a gente também tem uma roda com 5 spokes. Agora eu estou viajando demais na parte da infração dos projetos. Mas enfim, essa é a minha loucura. Sistema de correia dentada, a vela, ela vem aqui bem no meio, a vela fica bem no meio da câmera. A geometria de câmera desse cara, ela é interessante. Lembra que eu falei que o motor tem uma taxa de compressão considerável, né? Tudo que é acima de 11 em gasolina, ela é considerável. E parte disso é feito pelo formato que a gente tem aqui da câmara de combustão e a segunda parte é a do pistão. E aí o pistão, a gente tem aqui, esse aqui é o pistão de um desses motores, bastante carbonização, aqui diga-se de passagem, que é comum, na verdade a carbonização, ela está até meio que se desprendendo, se a gente põe uma pressão mecânica. Para que serve um aditivo de combustível? Para você remover essa carbonização que se acumula aqui de óleo combustível não queimado, que é natural de qualquer motor a combustão, inclusive de motores Ferrari. Agora, o que motores Ferrari vão ter, diferente dos outros, é esse o formato do próprio coroa do pistão, que tem os ressaltos das válvulas na coroa, na parte externa e não no meio, né? Então eu tenho aqui, um, dois, três cavas para as válvulas de admissão e uma e duas para as válvulas de exaustão. Perceba a interferência, ela vem pelo lado do motor, muito curioso isso. E aí a gente acaba também tendo esse vale aqui na parte superior do pistão, né? Onde está acumulando essa carbonização. O teu aditivo, a gasolina aditivada, em teoria, é para diminuir ou até evitar esse acúmulo de carbonização. que a gente tem aqui. Que está pequeno nesse motor, mas ainda assim é bem curioso, né? E existem diferentes combustíveis com diferentes aditivos, quantidades e eficácias. Assunto para outro vídeo. Por fim, chama atenção também é a saia desse pistão. Essa é uma saia relativamente estreita, né? A gente tem aqui uma preocupação para diminuir a massa. Tendo em vista que esse é um motor girador, é um pistão da Mali, dá para ver alguns dutos de lubrificação aqui, mas acho que o mais não convencional são as cavas das válvulas vindo pela coroa, pela lateral, pela parte externa do pistão. O pistão em si, nada demais. Agora a biela. O que eu estou segurando agora na mão é uma coisa muito preciosa e diferente. não é todo dia que a gente vê algo parecido, mas isso daqui é a biela da Modena, que chama atenção por ser super pequenininha em suas dimensões, se comparar com uma biela de AMG, por exemplo, que a gente já mostrou aqui no canal. Mas mais do que isso, é o peso dela. É uma biela muito leve, extremamente leve. Isso porque ela é feita de titânio, material mágico, material misterioso, então nós temos bielas aqui muito capazes, é muito comum a Ferrari começar a utilizar. Acho que uma das primeiras aplicações em carros de rua foi de um vídeo que eu já falei aqui da Ferrari 512M, com aquele motor Boxer, que na 512M a fábrica mudou o material das bielas para titânio. Titânio deixa a biela mais leve, isso diminui a massa e a inércia aqui do conjunto, diminui todas as forças que vão ser aplicadas, todas as ressonâncias de desbalanceamento do conjunto rotativo, pistão, biela e virabrequim e deixa o motor girar mais rápido, portanto. Então a retomada de giro desse motor fica muito mais leve. E também as bielas de titânio aguentam muita pressão. Dá para, assim, ah, o motor tem biela de titânio, pode turbinar, pode subir aí um e meio, dois quilos ou até mais, dependendo do projeto. isso aqui é melhor que forjado, certo? Uma biela de titânio é melhor que uma biela forjada, normal. E talvez a gente vai falar isso no outro vídeo de um V8 que a gente está mostrando aqui, que a gente forjou. Mas essa daqui é muito especial, uma biela muito especial, muito leve. Aqui tem o nome do fabricante, P-A-N-K-L. Isso daqui era, assim, aquela encomenda da NASA, né? Apesar que isso aqui tinha mais carros suficientes que a NASA, mas eram coisas muito especiais, talvez o mesmo fornecedor que fabricava as bielas para eles na Fórmula 1. E o que chama a atenção dessas bielas, tá? Essas bielas, na verdade, que nem eu falei lá no vídeo, tem três versões, certo? A gente está falando de um motor V8, significa que o moente de cada uma das bancadas, assim, os cilindros opostos compartilham o mesmo moente, então a operação é mais ou menos assim, certo? No V8 que nós temos aqui, assim, eu tenho um cilindro desse lado, um cilindro desse lado, certo? Deu para imaginar, né? E aí o que aconteceu? Na parte da interface dessas duas bielas, a gente vem e calcula a folga que nós temos aqui, com dois calibres e lâminas, presos por um mesmo, uma mesma haste, assim, uma ferramenta especial de fábrica, que dá para replicar aqui, e aí existe uma, imagina que essas duas peças estão em movimentos e elas têm movimentos opostos, né? Então eu tenho esse movimento aqui delas lá no moente do virabrequim. Existe uma folga aqui, certo? E eu preciso ter óleo aqui dentro. E aí, o que a gente vê? As primeiras modernas saíram com uma primeira versão de biela, de titânio, depois a segunda versão das bielas de titânio começou a partir de um serial de carro em diante. Começaram a ter algumas cavas, então são canais para que o óleo penetre, filme, esse filme de óleo entre essas duas peças. E aí depois, provavelmente isso não foi o suficiente, e aí o que eles fizeram é, eles criaram um material aqui por deposição, molibdênio, que é o caso dessas últimas bielas aqui, essas de aqui já são as atualizadas. A gente tem essa parte aqui é claro, desse lado, e desse lado onde a gente tem, no outro lado onde a gente tem interface dos dois, a gente tem uma parte mais escura, né? E aí o molibdênio acaba sendo o último metal duro, não diria de sacrifício, mais para fazer a interface desses dois, além do próprio lubrificante, né? E esse é o último modelo de versão dessas bielas, que foram aprimoradas com o tempo conforme os carros iam sendo lançados no mercado. Não é exclusividade da Ferrari, mas lembra que a Ferrari é uma marca com baixa produção de veículos, né? Tiveram alguns problemas aqui, mas melhoraram. E por último, cara, deixa eu voltar para a biela, elas são muito leves, só que quem está acostumado a trabalhar no mercado assim, pega a biela toda hora, quando você pega essa, você... Uau! Legal! Bom, por fim, senhores, aqui no coração do motor, na primeira coisa que é montada quando o motor começa a ser assembled. Na fábrica, a gente tem o bloco e aqui é onde estava a nossa origem do problema, né? Imagina se o nosso problema fosse só um componente externo, ia ser muito rápido a gente desmontar, mas não, o problema estava aqui nessa parte estrutural, inicial do nascimento do motor, que é o bloco e o virabrequinhos, dois trabalham juntos. E a... Fica sempre aquela dúvida, o ovo ou a galinha? O que faz o motor? É o bloco ou é o virabrequim? Bom, a gente percebe que a questão de fundição, de formato da fundição desse bloco ainda tem aquele aspecto mais antigo que a gente viu lá na 308 que a gente mostrou aqui, muito parecido desse da moda com aquele lá, até o próprio posicionamento dos componentes, que o cavalete do filtro, enfim, o mecanismo aqui do sincronismo das duas bancadas aqui do motor, utilizando engrenagens e duas polias separadas, ou seja, são duas correias dentadas que a gente tem nesse motor. Enfim, aqui dentro do bloco a gente tem um bloco feito numa configuração de camisa flutuante, ou seja, as camisas são separadas da fundição do bloco de alumínio, as camisas são outro material e elas vêm encaixadas aqui no bloco. por elas serem encaixadas significa que a gente existe tolerâncias de montagem, essas tolerâncias também são controladas por décimo ou até centésimos de milímetros dependendo da área que a gente tiver aqui. Qualquer coisa que tiver fora de especificação pode causar um problema e qual que é o problema que a gente teve? Exatamente isso, esse motor ele foi retificado. Não dá pra dizer só olhando agora, depois de feito esse primeiro serviço numa outra época, a gente não consegue dizer o que aconteceu inicialmente com esse motor que fez com que as pessoas tivessem que abrir ele e usinar camisas, pistões, etc, e até, enfim, depois que o estrago está feito, o material é removido, a gente não tem mais indícios, somem as pistas. Mas algum problema deu e o que a gente viu é, pelo fato das camisas estarem fora de especificação, acaba misturando água com óleo, certo? A gente tem água nas galerias aqui pra fazer o arrefecimento, tirar a energia que está proveniente da combustão aqui do meio, o calor, que é a maior parte inclusive, do bloco pro sistema de arrefecimento, acaba misturando essa água daqui com o sistema de lubrificação do motor e do óleo que está presente aqui, está passando sobre pressão aqui nas galerias de óleo. Então a gente acaba tendo nessa interface o problema do carro. E aí seria o caso aqui de a gente trocar especificamente alguns componentes. O problema é que eles são muito caros e o que está acontecendo com carros antigos dessa época da Ferrari o que a gente percebe é que a gente põe o pedido das peças e depois de mais de um mês esperando a confirmação eles avisam olha, eu não tenho mais essa peça. Só que isso demora algumas semanas pra essa informação chegar. Isso pra carros mais clássicos dessa natureza. É como as coisas estão organizadas hoje, faz parte da natureza de você fazer serviço com esses carros. E aí a gente acaba correndo pra alternativas como essa que eu acabei de mostrar. Conseguimos um outro motor. Por fim, aqui na parte traseira nós conseguimos ver o virabrequim desse motor senhores. E aqui está uma coisa que eu estava querendo mostrar há algum tempo aqui no canal mas nunca tive a oportunidade e as poucas oportunidades que eu tive de ver um virabrequim ao vivo desse ao mesmo tempo que eu tenho a câmera eu não estava disponível pra gravar o vídeo. Mas enfim, agora nós temos pela primeira vez agora no canal da Vanguard um virabrequim V8 plano. Ah! Está aqui! E ele é muito parecido com virabrequim de motor de 4 cilindros. O virabrequim mais comum da história. Está em talvez 95% dos carros que já circularam no país com exceção dos Fuscas obviamente dos motores Aircooled da Volks mas está aqui se você ver a configuração dos moentes a gente tem os dois gêmeos no 4 cilindros na parte 1 e 4 e os outros dois no 2 e 3 só que o moente ele é mais largo e ele abriga duas bielas certo? As bielas vão ali e elas giram junto do vira agora é esse pistão que está lá em cima e esse pistão desse lado aqui está aqui embaixo e assim se dá o movimento a alma o coração do motor ela começa aí vem aquela questão que eu falei né? Ovo a galinha é o bloco ou é o virabrequim que dá a alma do motor? Para mim é o virabrequim certo? Aqui aqui está amarrada a sequência de fogo e a partir daqui ah tudo bem o ângulo do bloco também pode modificar a questão dos pulsos mas tudo nasce da sequência de fogo do motor essa é a alma do motor a alma do motor Ferrari é uma sequência de fogo de um virabrequim plano ou seja ela vai estar sempre equilibrada a gente sempre vai ter um pulso de cada lado primeiro esse o sequente a esse lado vai ser sempre desse lado e o motor ele é que nem um tocador de bongo ele sempre está no mesmo ritmo e os pulsos de combustão eles vêm aqui nas válvulas de exaustão né? E depois na união das duas bancadas eles vêm sempre com o mesmo intervalo assim como um tocador de bongo agora estou me lembrando do vídeo do Paco de Lutia e tchum bom essa questão sonora do motor nasce aqui então por isso que eu digo que por exemplo o V12 da Testarossa é um V12 e a Ferrari também diz isso que é um V12 pega o manual da Testarossa tem lá V12 180 graus bom senhores está aqui está provado que virabrequim plano ele existe ele é diferente do virabrequim cross plano ou virabrequim cruzado ou virabrequim dos Dojão dos Maverick dos Maveco e dos AMGs que são cross plano a gente vai ter os momentos dispostos a cada 90 graus aqui a cada 180 graus né? comparado esse com esse esse com esse e as vantagens são um equilíbrio nos pulsos de combustão que dá um motor com um ronco possível de Fórmula 1 se você faz o escape correto e aqui nós teremos ainda vídeo desse escape que vai ser feito um secret weapon nesse carro assim que esse motor estiver montado mas isso é assunto para o outro vídeo e a desvantagem que a gente tem num motor com virabrequim plano é o desequilíbrio as massas a distribuição das massas aqui causa um desbalanceamento maior e alguns harmônicos com ondas mais altas mas se você parar para pensar que você está trabalhando com uma das principais massas que estão em movimento aqui que são as bielas a gente tem bielas de titânio super leves o desequilíbrio natural da construção de virabrequim plano ele deixa de ser um problema porque a massa é reduzida e portanto os harmônicos vão ser menores e o desbalanceamento muito menor mesma coisa de eu fazer um balanceamento de uma roda de up TSI versus de high lux eu tenho menos massa ali o desbalanceamento ele é menor mesmo que a roda do TSI possa estar meio torta acho que é isso acho que é isso senhores o F131 durante montagem aqui na Vanguard a gente ainda deve ter um outro vídeo desse carro provavelmente depois de toda a montagem com a fabricação eu ainda não tenho vídeo de Modena esse motor aqui está numa Modena eu ainda não tenho nenhum vídeo de Modena nesse canal eu tenho de 308 eu tenho de 355 tenho de F430 com Secret tem vários de 458 com Secret Labareda Pipoco Câmbio deve ter uns 3 deve estar saindo um quarto aqui porque a gente vai revisitar esses projetos e tudo isso você acompanha aqui nesse canal tudo isso está sendo feito aqui no Brasil por nós aqui da Vanguard e eu gostaria de dizer que é sempre um prazer compartilhar esses detalhes deliciosos assim como essa biela aqui nesses vídeos mais rápidos mas nem tanto com vocês aí os nossos inscritos e você que ainda não se inscreveu vai saber porquê está perdendo coisa legal bom acho que é isso senhores acho que deu para dar uma mergulhada na parte de fluxo principalmente acho que o maior diferencial do F131 é essa questão de fluxo de admissão que é a mais diferente e complexa nós temos variadores de ressonância na F430 que vem depois que aí é uma outra família que é o F136 é um jeito na F430 e depois na 458 nós também temos três outras borboletas lá dentro do pleno que nem essa que eu mostrei aqui que nem essa daqui lá na 458 também tem isso na verdade tem três dessas duas funcionam em par e a outra separada e veja que isso vem até o final até o último aspirado que é a da 458 vou deixar aí vocês já devem ter visto os inserts que o Arthur já mostrou para vocês mas é isso senhores olha essa olha essa torre parece um um aerotrem sei lá que nem a gente tem esses aqui do lado aqui da na Roberto Marinho aqui do lado da Vanguard a Vanguard está em São Paulo ela existe ela é do Brasil você sabia disso e você pode agendar aqui a sua troca de óleo aqui com a gente já pensou em trocar o seu óleo não precisa ser de Ferrari não pode ser do Uptess pode ser do Fusca nós atendemos alguns Fuscas maravilhosos aqui isso a gente faz aqui com Motul e é o que esse motor vai ganhar também primeiro uma versão de assentamento com alguns aditivos e depois provavelmente a gente vai partir para um 300V aqui certo? então não esquece de agendar só troca de óleo aqui na Vanguard não esquece de clicar aí no botão de se inscrever para você não perder mais outros vídeos desse conjunto que a gente vai mostrar aqui ainda no canal estamos no meio do serviço está meio bagunçado mesmo mas é isso esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard olha 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 espera aí e aí e aí e aí e aí